Mais um dia aqui na cozinha do Diniz e hoje uma receita super, super saborosa. Você não pode perder. Hoje faremos um filé mignon com palmitos, só que os palmitos serão grelhados e são palmitos frescos. Então confira a receita de hoje. E vamos lá então. Eu hoje fiz uma porção aqui do filé mignon que dá pra duas pessoas, mas se você for fazer pra mais pessoas, você multiplica esse tamanho, tá? Primeiro eu vou temperar. Então eu vou pôr um pouco de sal nele. O segredo dele é fazer ele mais grossinho assim, pra poder selar ele e deixar o miolinho dele mais rosê, tá? Mais rosadinho, saindo um caldinho, uma suculência, tá? Vou temperar com um pouquinho também de pimenta do reino. Aí vai do gosto de cada pessoa, tá? E vamos selar ele na frigideira. Então eu vou ligar aqui. Pode ser frigideira ou uma panelinha menor, tá? Essa cozinha especial que a Criário fez pra nós e que é sensacional. Então vamos lá. Vou pôr um fio de azeite pra poder selar, tá? Deixar esquentar um pouquinho e vamos colocar a nossa carne. Vou colocar pra selar então e vou deixar ela aqui devagarzinho e selando, ok? Hoje nós vamos trabalhar com palmito fresco, tá? Não é palmito que vem em conserva, em vidrinho, nem nada. E olha que bonitinho, tá? Deu uma lavadinha neles e agora vou prepará-los. Vou colocar o meu fio de azeite aqui também. Aqui bem pouco. Olha a nossa carne já chegando. E vou ligar aqui esse outro fogão. Enquanto isso, eu vou colocar os palmitos já no fio de azeite aqui pra ele dar uma douradinha. E vamos deixar. Vou aumentar um pouquinho aqui meu fogão. Pronto. Enquanto isso, eu vou beber o que leste. Ele já está quase bom. Ó, o cheirinho tá bom, hein? Tô tampando aqui com uma tampa um pouquinho maior pra deixar ele um pouquinho, pra ele não ficar com muita água. Então ele sai, ele tá grelhando e tá saindo um pouquinho da água dele também, ok? E olha só a nossa carne já tá bonita. Olha só que linda. Deixa eu pôr ela pra cá. Vou fechar aqui. Eu vou passar esse daqui que o fogão é mais forte aqui. Pra gente terminar o nosso pupunha aqui. Vou dar uma mexidinha, uma virada nele também. Essa é uma receita muito boa pra você receber os amigos, pra você fazer um jantar mais elaborado. Faz um arroz, uma saladinha, esse filé mignon e o pupunha grelhado. Olha só. Vamos lá, fazer uma montagem bonita aqui. Olha, esse chegou até abrir. Finalizei aqui a nossa montagem. Olha que lindo. Vou dar uma salpicada aqui só pra dar uma cor nele, ó. E pra quem gosta ainda pode dar mais uma regada com o azeite, ok, pessoal? Entre lá no nosso blog, blogdodiniz.com.br ou na página do YouTube também, blogdodiniz, que a receita completa você encontra lá. Tanto no blog como no YouTube. Gente, eu tô, olha, ansioso pra experimentar. Deixa eu pegar um pedaço. Olha só, ela ficou rosadinha do jeito que eu queria. Se você gostar mais passadinha, deixa mais um pouco. Pegar um palmitinho. Vamos lá então, gente. Olha, ficou molinho. Então vamos degustar. Hum! Hum! Muito, muito, muito bom! E você, gostou da nossa receita? Mande seus comentários e sugestões. Um grande beijo e até a semana que vem. Música 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 Música